Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o item mais da CNN. Acabou de sair a lista da Forbes com os novos bilionários brasileiros. Aqui saiu essa atualização da lista dos mais ricos e teve alteração no primeiro lugar. Joseph Safra, que é o principal acionista do conglomerado financeiro Safra, agora é o brasileiro mais rico com apenas 119 bilhões de reais e passou o senhor Jorge Paulo Leman, que tem 91 e é o grande nome por trás da Ambev. Outros negócios também. Os sócios do Leman, que é Marcelo Telles e o Carlos Alberto Sicupira, estão aqui juntos na lista nos cinco maiores. Esses três são os sócios na Ambev, por exemplo. Também tem outros negócios como a Kraft, o Burger King, vários negócios. É uma trinca de brasileiros muito bem-sucedidos. E aí a dona Luísa Trajano é a primeira mulher da lista. Em oitavo lugar, com 24 bilhões, a fortuna dela cresceu principalmente porque as ações do Magazine Luiza subiram mais de 110% no ano passado. Isso ajudou ela a ganhar postos aqui nessa lista. Gente, quando se estuda jornalismo, uma das lições é sobre como ilustrar números. Por exemplo, se eu disser que uma área de 186 mil metros quadrados foi desmatada, o que isso vai significar pra você? Nada, né? Mas se eu disser que uma área do tamanho do estádio do Maracanã foi destruída, aí fica mais fácil de entender a notícia. Sabendo disso, eu quero que você coloque aí na sua cabeça a seguinte quantia. Um bilhão de reais. E aí, pra gente ter uma noção de quanto dinheiro isso representa, vamos pensar em cestas básicas. Aqui em São Paulo, o valor da cesta básica, em agosto, foi o mais alto do Brasil, de 540 reais. Segundo o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Pois bem, com um bilhão, você poderia comprar mais de um milhão e oitocentas mil cestas básicas. O episódio de hoje é sobre isso, exatamente isso. Não sobre as cestas básicas, tá? Mas sobre bilionários. No último ano, a lista de bilionários brasileiros ganhou 33 novos nomes, segundo o ranking feito pela revista Forbes. Existem hoje, no nosso país, 238 bilionários e bilionárias. A fortuna somada de todas essas pessoas dá 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Isso dá quase o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do Chile, agora, recente, em 2018. Eu começo o episódio de hoje falando com a editora do CNN Business, a Natália Flech, sobre essa lista e seus muitos significados. Bem-vinda ao Item Mais. A primeira vez aqui? É a primeira vez, espero que de muitas. Eu também. Vamos nessa, Nat? São 33 novos bilionários, né? Bilionários. Você que nos ouve não ouviu errado. Bom, 33 novos bilionários na lista desse ano. É um crescimento acima da média, é isso? É isso mesmo. É 16% a mais do que no ano passado. Mas você sabe que houve um aumento não só entre os bilionários, mas da riqueza como um todo? Tem um levantamento da Allianz, que analisou 60 países e houve um aumento histórico no ano passado. Então, teoricamente, todos esses 60 países tiveram um aumento da riqueza. Quero falar, então, sobre os bilionários brasileiros, Nat. Essa lista aí, que aponta quem são eles, esses novos bilionários brasileiros, essa lista também indica algo sobre o comportamento do mercado, né? A gente viu um fortalecimento do varejo. Gostei muito de ver a Luísa Trajano ali na lista e tal. Gosto muito do trabalho dela. Mas quero que você olhe com um olhar profissional, então, de quem está sempre ali na intimidade dos números. Então, realmente, a gente teve um aumento da riqueza de empresários e fundadores de grandes empresas relacionados a varejo, mas também da indústria. Então, a gente teve a entrada de 10 bilionários na lista da WEG. Sim. Não sei se todo mundo sabe, mas a WEG é uma indústria, é uma fabricante de motores. As ações da WEG triplicaram no ano passado. Isso fez com que a riqueza dessas pessoas também triplicasse. É bom só esclarecer que quando a gente fala de bilionário ou de ricos, enfim, a gente está levando em consideração o patrimônio como um todo. Sim. Então, não é… Ações. Exatamente. Não é que o dinheiro está parado no banco. A gente está falando de tudo que engloba uma marca, um nome, um serviço, né? Exatamente. Então, inclui ações, imóveis, enfim… Tudo que tenha um valor e ali no cálculo da Forms, eles levam em consideração exatamente isso. Então, não é só o que está no banco. Vamos falar, então, das mulheres? Eu falei agora há pouquinho. Olhando por o número, né? Primeiro, a constatação de que, nossa, que dureza. A gente sempre está correndo atrás, né? Sempre. O número de mulheres bilionárias aumentou de 32 para 44, com o topo aí ocupado pela primeira vez pela empresária Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Isso se reflete em todo o mercado, Nath? Exatamente. Quando a gente vai olhar o número de executivas, encargos de chefia, a gente vê realmente que houve um avanço, mas a gente ainda está muito atrás, quando vai comparar com os homens. Sem dúvida. Quando a gente fala que melhorou, nós estamos olhando só para as bilionárias? Porque o todo, não, né? O todo, ainda a gente ganha muito menos, a gente acumula menos. A realidade da mulher, infelizmente, ainda precisa ser olhada com muito cuidado para reverter algo que vem aí histórico, né? Exatamente. E eu acho que é importante chamar atenção também por que algumas mulheres aparecem nessa lista. Por quê? Olhando para as mulheres, a gente vê a Luísa Trajano, a Dulce Godoy Bueno, que são mulheres que participaram ali da expansão das companhias que elas presidiram, presidem, e elas criaram esse império. Elas foram responsáveis pela criação desse império também. Mas outras são herdeiras. Filhas, esposas. Isso não estou querendo desmerecer o papel delas de forma alguma. Mas o que eu quero dizer é que ainda existe muita dificuldade para a mulher empreendedora no Brasil. Por mais que elas podem ser até a maioria, segundo o Sebrae, das pequenas empresas, mas as dificuldades são enormes. Tanto por causa da maternidade, uma outra coisa que você citou, que é a questão do salário. Enfim, as transições de trabalho, a ascensão. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente olha também uma lista de bilionários, uma lista de salários. E também, mais um ponto, quantos desses são negros, né? Exato. Então, eu acho que é mais uma questão para a gente trazer e num país que a gente tem a população cuja maioria é negra, por que a gente não vê os negros em sua maioria nessa lista? É só mais um fator da desigualdade, né? A desigualdade, ela tem várias características, né? E essa é uma delas. A questão da cor da pele, o gênero, o que a mulher empreendeu, como empreendeu. Eu escuto a Luísa Trajano há muitos anos, desde o começo. E eu me lembro bem os narizes tortos quando chegava aquela mulher que estava completamente fora dos estereótipos esperados, né? Medíocres, mas esperados. Tanto pelo mercado, quanto pelos interlocutores. E vê-la nessa lista, pra mim, é uma alegria imensa. Porque é uma baita mulher empreendedora, né? Até com a questão agora, porque ela vai nessa, você falou da questão racial, até pra questão dos trainees especificamente para negros, né? Só pra negros. Foi uma ideia dela, ela bancou, ela tá fazendo. Então, ela de fato é uma liderança criativa, vamos dizer assim, e empreendedora, óbvio. É isso mesmo. É uma mulher que, além de ter uma visibilidade, ela tá usando esse papel dela pra impulsionar outras mulheres, outras classes, minorias, enfim, pra uma reparação histórica. Inspirar, gente, né? Como é necessário ter inspiração. Nath, o que mais chamou a sua atenção com a divulgação aí dessa nova lista de bilionários brasileiros? Eu acho que a gente pode comentar também que a gente tá falando de um aumento de riqueza num período em que tanta gente tá com dificuldades financeiras, né? Porque esse ranking leva em consideração já a pandemia da Covid-19. Então, ao mesmo tempo que a gente vê 65 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial do governo, querendo saber mais sobre renda cidadã, o que vai ser desse novo Bolsa Família, enfim, a gente também vê como que o topo da pirâmide talvez não esteja tão preocupado com as oscilações macroeconômicas. Enfim, eu acho que isso demonstra mais esse hiato que a gente tem entre as classes sociais e como essas pessoas podem ou deveriam ajudar, talvez, com liderança ou com projetos, essa classe mais prejudicadas pela Covid-19. Então, a nossa desigualdade, se eu fosse dividir em três pedaços, estão lá os bilionários, os riquíssimos, os milionários, gente com muito dinheiro, o bolão da classe média que banca e paga o pato de tudo e os pobres, paupérrimos, que precisam de mais e que foram beneficiados pelo auxílio emergencial, que vai acabar em breve se o renda cidadã não sair do papel, se tiver esse nome. É muito cruel essa fatiação, né, de uma sociedade. Você não vê muito trânsito, né, entre uma camada e outra. Exatamente. A gente teve há alguns anos uma ascensão da classe C. A tal nova classe C lá de trás. Exatamente. Mas com as crises, uma atrás da outra, acabaram voltando pra baixo da pirâmide e a classe média voltou a ficar ainda mais achatada. Na segunda parte do episódio, nós vamos falar sobre o que essa lista diz sobre desigualdade e concentração de renda. Pra isso, eu recebo o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Monalisa, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu em recebê-lo. A gente tem constatações duríssimas a fazer antes de fazer necessariamente a pergunta. O Brasil é o segundo país do mundo, gente, com o maior índice de desigualdade social. A gente só fica atrás de Botsuana. Esses dados são de um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Minha pergunta, então, pra você, Marcelo, é a seguinte. Como é que o crescimento dessa lista de bilionários brasileiros está ligado à distribuição de renda no nosso país? Basicamente, esse estudo da ONU, ela incorpora o topo da distribuição de renda, que é uma coisa difícil de fazer. E quando você faz isso, você vê que o Brasil tem uma desigualdade pior do que se acreditava que a gente tinha. E com essa mudança que você reportou no período recente, eu diria que ela deve ter aumentado. Talvez estejamos indo para o número um de desigualdade, que é uma posição muito desonrosa. Mas eu preciso dizer que são estudos que tentam não só incorporar pirâmide populacional dividido por classe, mas incluir o que seriam, vamos dizer, os chamados faraóis, aquelas pessoas que figuram nessas listas de bilionários. E a segunda palavra é que a gente não está falando de desigualdade de renda apenas, mas também desigualdade de ativos. Ou seja, o buraco é muito profundo dessa desigualdade. E você falou, professor, sobre o momento de agora, sobre a pandemia. Tem mais um dado aí que escancara na nossa cara a nossa tão dura realidade. Segundo dados da Oxfam, divulgado agora, recentemente, dia 10 de setembro, 42 bilionários brasileiros aumentaram a fortuna em 34 bilhões, 27%, isso mesmo durante a crise. Então, eu preciso da sua experiência e do seu conhecimento para a resposta do que eu vou perguntar. A pandemia, de fato, conseguiu aprofundar ainda mais essas desigualdades? E por que disso? Quer dizer, o primeiro ponto a gente tem que falar que a desigualdade no Brasil, depois de sofrer algumas quedas durante um período, ela estava aumentando a 17 trimestres consecutivos. E aí a evidência que a gente tem para o período da pandemia, fora esses faraós, esses bilionários, é que a desigualdade de renda do trabalho teve um aumento recorde durante a pandemia. Quer dizer, não só a fotografia, uma fotografia muito ruim, como você relatou, como o salto, é um salto recorde de desigualdade de renda do trabalho. Agora, quando você incorpora o auxílio emergencial, etc., você tem uma visão menos séria. O problema está quando você incorpora esses dados do super rico, que conseguiram ganhar apesar da pandemia. É verdade que os pobres ganharam também o auxílio emergencial, que foi muito importante, etc., mas é uma disputa de tendências. Os ricos ganhando pelos ganhos de capital e os muito pobres ganhando por conta do auxílio emergencial e a classe média sendo espremida. O problema é que o auxílio emergencial não veio para ficar. Então, vamos dizer, todo o aumento de desigualdade não vai ter essa compensação depois de 31 de dezembro, quando acaba o auxílio. É, apesar que o governo está aí tentando dar aí um auxílio para as pessoas, com tal renda cidadã, pegando dinheiro do Fundeb, também sangrando os precatórios. Enfim, está aí a proposta colocada. Mas, Marcelo, outro dia eu ouvi um especialista falando e eu queria te ouvir também em cima da reflexão que ele fez, que é a seguinte. O que explica esses mais ricos ficarem ainda mais ricos durante a pandemia? Eles tinham algo de valor agregado, de prestação de serviço, de produção de alguma coisa que foi cara para o mundo inteiro, cara, eu digo, preciosa, como os EPIs, esses bilionários. Eles estão no topo da cadeia porque, de sim, eles têm ali, mordem uma parte significativa até dos itens considerados pontuais na pandemia ou das oscilações do mercado. Porque a gente viu, olhando aqui para o mercado brasileiro, teve dia que teve duas interrupções da Bolsa na mesma operação, perdas históricas. Como é que eles conseguem ganhar tanto? Qual que é o segredo? Ou essa pergunta não tem resposta? Eu acho que há bilionários e bilionários. Os bilionários que trabalham em setores que ganharam com a pandemia, vamos dizer, setores ligados à internet, comércio eletrônico, etc., esses ganharam, enquanto outros perderam. Quer dizer, o conjunto da população perdeu. Agora, o que é importante ver é até que ponto, vamos dizer, o lado real da economia e o lado financeiro estão contribuindo para essa desigualdade. Como é que isso vai performar? A gente estava vendo a Bolsa, agora voltou a 95 mil pontos, etc. Isso talvez reduza um pouco a desigualdade, mas, sem dúvida, tem, vamos dizer, vencedores. E os vencedores, como a pesquisa mostra, são os chamados paraóis, não é? O conjunto da população que está na pirâmide populacional, na classe A, B, C, D, essas pessoas são, vamos dizer, extra-classe. Então, esses bilionários são imunes, dá para dizer isso, a qualquer crise? Não, eu não diria que a qualquer crise. Agora, os bilionários que estão bem posicionados em atividades produtivas, que o problema também é que vem a crise e o capital é móvel. Isso é uma dificuldade também de você taxar, acabar com essa imunidade dos bilionários, é que se você resolver taxá-los, eles podem fugir. Uma fuga de capital que, aliás, o Brasil está tendo, uma fuga de capital grande, né? Nossa conta capital está negativa esse ano. Então, estamos, vamos dizer, entre a cruz e a espada. A gente precisa do recurso para financiar as nossas políticas públicas, e os ricos são o alvo preferencial, mas, por outro, é um capital móvel, né? O que dificulta bastante o desenho de políticas, mas não tem outro jeito. A gente tem que buscar formas de taxação mais efetivas. Olhando para essa escala de bilhões, mais números para doer aí o nosso coração e fazer a cabeça pensar de verdade. Os dados da Oxfam, sobre emprego especificamente, né? Que eu estou olhando aqui. Ao menos 400 milhões de empregos deixaram de existir isso em todo o mundo durante esse período de pandemia que ainda vivemos. Enquanto isso, a fortuna dessas 25 pessoas mais ricas do planeta aumentou 255 bilhões de dólares. Isso só em três meses. Só em três meses. Ou seja, quando acabar a pandemia, pode ser que esses números sejam maiores ainda. Tanto a ponta que perde, quanto a ponta que ganha. É, quer dizer, na verdade, como eu disse, o trabalhador brasileiro perdeu, principalmente o mais pobre. Foi uma perda, quer dizer, o trabalhador brasileiro perdeu 20% em três meses de renda do trabalho. E a perda foi 28% para a metade mais pobre, né? Então, de fato, é uma situação bastante complicada. Você tem um auxílio emergencial que atenua, mas, como eu falei, não veio para ficar. E esse grupo de, vamos dizer, ricos e famosos, a gente conhece pelos nomes, estão ganhando capital. E eu chamo a atenção que tem alguns estudos internacionais que utilizam, vamos dizer, dados de paraíso fiscal, os papers do Panamá, etc., para tentar ver o dinheiro que a gente não está vendo nessa lista. Aqui é Lava Jato, etc. Então, quer dizer, o buraco pode ser ainda maior se a gente incorporar, vamos dizer, o dinheiro não contabilizado, coisa que os estudos internacionais fazem. É um terreno pantanoso. Vamos olhar sobre reforma tributária, porque a semana começou com uma expectativa enorme, né? Tinha a expectativa de que chegaria, finalmente, a segunda parte da reforma tributária. Não teve consenso de nada. A segunda parte da reforma tributária subiu no telhado. Dizem que isso, de maneira alguma, vai chegar no Congresso antes das eleições municipais, em novembro. E tem muita gente, muitos economistas, que dizem que, para amenizar essa desigualdade toda e essa concentração de renda, o caminho seria uma reforma tributária aqui no nosso país. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que a reforma tributária tem que tornar os tributos mais progressivos. No Brasil, você taxa muito consumo, impostos indiretos, que acabam onerando mais os mais pobres. Então, uma reforma tributária que junte equidade e eficiência. Acho que a gente não pode perder a ideia de eficiência também, para a gente não afugentar o crescimento do país. Mas eu agregaria, além da reforma tributária, a reforma administrativa. Sim. Acho que se a gente olhar os dados do imposto de renda, a gente vai ver que seis das dez profissões mais bem pagas são profissões do serviço público federal. Então, acho que a gente também precisa encarar os pontos. Não são super ricos. Se o pessoal que está no setor público federal estiver super rico, é caso de corrupção. Mas os dados declarados pelos próprios do imposto de renda mostram que a elite dos brasileiros, não super ricos, mas a elite brasileira é muito formada de pessoas no serviço federal. E aí a reforma administrativa também é frustrante, porque você criou uma regra, ou está se propondo criar uma regra, só para os novos entrantes do serviço público e não para aqueles que já estão no serviço público. Ou seja, você não gera economia fiscal, nem equidade no presente, isso fica uma promessa para o futuro. É meio hipócrita a gente falar que a nossa agenda reformista é real? A nossa agenda reformista é muito olhando para frente. Ou seja, a gente está penalizando as novas gerações, está penalizando os nossos filhos, os nossos netos, e nos poupando desse processo de reforma. Acho que, politicamente, talvez se sustente com mais facilidade, mas o fato é que a gente não está atacando esses privilégios adquiridos. Não são direitos adquiridos, são privilégios. As aposentadorias, os penduricalhos, etc. Eu acho que, se a gente quiser combater a desigualdade, a gente tem que enfrentar essas questões, assim como a reforma tributária, assim como a taxação sobre o capital. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. E venha mais ajudar a gente a entender essa realidade tão dura, mas com o olhar do especialista, parece que o filtro ajuda a gente. Obrigada, tá? Até uma próxima. Obrigado. Até logo. No radar, então, os números da economia brasileira, o que precisa ser dito, o que precisa ser mudado. É isso. Aqui, sempre, no item mais, reflexões importantes. Amanhã, então, a gente se ouve de novo. Como sempre. Que bom. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.